Olá, YouTube! Então já ocorreu o Brexit, o início, a Inglaterra e a Grã-Bretanha inteira, então vão sair da União Europeia. As pessoas estavam muito pessimistas em relação a isso, dizendo que não ia acontecer, falando não, vai dar certo, e agora que tá acontecendo, essas mesmas pessoas pessimistas, até quem era a favor do Brexit, estão falando não, agora a Irlanda vai querer sair, vai dar problema, a Irlanda não vai querer aceitar, vai dar problema, a Irlanda vai querer entrar, não sei porque a Irlanda iria querer entrar na União Europeia, o pouco de petróleo que eles têm, eles vão perder, ok? Então você tem que, a Europa saindo da União Europeia. Vai ser um acordo do que eu acredito que a Inglaterra não vai sair perdendo em nada, ou seja, elas não vão ter nenhuma sanção por causa disso, então eles vão continuar vendendo sem taxa nenhuma por toda a Europa, eles vão ter total controle sobre a fronteira deles, o que é bom para os nacionalistas, né, a crise, os lutam por direitos cívicos. As pessoas falam, não, o problema é do nacionalismo, isso é coisa de gente louca. Cara, é só pessoas que querem preservar a própria casa deles da maneira que eles queiram controlar. A União Europeia são pessoas que não são eleitas para estarem lá. Qualquer pessoa vai poder controlar o seu país inteiro, faz sentido para você? Então isso só mostra como a União Europeia inteira está desmoronando, tá? Eu acredito que os países mais próximos à Inglaterra vão ser os primeiros a serem influenciados, ok? Então você vai ter primeiro ali no oeste da Europa, né, sendo a gente da Inglaterra. E quem que a gente tem ali? França, né? A França está vendo atentados do Islã lá na Inglaterra, que o próprio Islã diz que foram eles, tá? Eles têm as eleições em que só tem um candidato que é nacionalista, que é La Pen. Seria a primeira vez que alguém vence, então... Assim, a mídia está falando que ele tem menos chance de ganhar, La Pen, no segundo turno. Só que eles falavam a mesma coisa do Trump. Você vai me culpar por não acreditar neles agora? Eu não acredito, ainda acho que La Pen vai ganhar, cara, tá? Mesmo que ela não ganhe, daqui a quatro anos, com certeza, vai ser uma bolinha de neve que daqui a quatro anos vai chegar uma avalanche derrubando e vai com certeza ganhar, tá? Então é só questão de tempo, se vai ser nessa ou na próxima. Todos os países ali vão querer também sair da União Europeia. Faz sobre o quê? A Alemanha, em poucos países da Alemanha, vai fazer pouco sentido a União Europeia? Ela, com certeza, está fadada ao fracasso. Talvez formem blocos menores, né? É mais possível que isso aconteça do que cada país que é segregado. Provavelmente alguns vão formar blocos, vão falar, olha, aqui nossas leis vão ser de livre comércio, e proteção mútua de fronteiras, provável que algumas relações assim ocorram, tá? Então, principalmente ali em relação à França, ela faz fronteira com outros países importantes, tem ali perto da Inglaterra, tá? Então é o seguinte, o Brexit está trazendo a direita para o mundo. É um bom sinal de pessoas um pouco lúcidas, né? Que perceberam que deixar pessoas controlando o seu país, sem você nem sequer ter eleito elas, não é um bom sinal. Pois a União Europeia não trouxe benefício para ninguém lá, tá? Se parar para pensar, a Inglaterra sempre soube disso, tanto que eles sempre tiveram a moeda deles, nunca adotaram o euro. E é isso, cara. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.